Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o seu molde base de blusa de um jeito muito simples e muito fácil. E você vai ver que com uma base fica muito mais fácil de fazer a modificação para qualquer peça que você queira. E se você ainda não me conhece, eu sou a Anacélia, sou professora de modelagem e corte-costura. E aqui no meu canal, o Cate Atelier, eu te ensino a arte da modelagem e corte-costura de um jeito muito simples e muito fácil. Agora, antes de começar a nossa aula, eu quero te perguntar, você já imaginou ter em suas mãos o manual perfeito para consultar sempre que precisar? Pois agora você pode ter a minha apostila de modelagem do básico avançado. São mais de 300 páginas de modelagens para você fazer aí os seus macacões, seus vestidos, blusas, saias, blazer, camisas e muito mais. É um material completo para você que sonha em fazer suas próprias roupas. Para saber mais sobre essa apostila maravilhosa, é só clicar no link abaixo desse vídeo que eu vou te falar tudinho e você pode adquirir. Eu ainda vou entregar ela lá na sua casa. Agora, vamos à nossa aula. Primeira coisa, para você fazer o seu molde base, eu estou aqui com a apostila do curso básico em modelagem e corte-costura, com o passo a passo aqui e o esquema de modelagem. Mas para fazer esse molde base, a gente vai precisar das seguintes medidas. Olha só, eu até coloquei aqui ó, ombro-costas, ombro, decote, seio a seio, altura do busto, circunferência do busto, altura da cintura, circunferência da cintura, circunferência do quadril e altura do quadril. Então, eu preciso dessas medidas que eu até já coloquei aqui ó, para fazer o nosso molde base. Então, eu vou deixar aqui do ladinho minha apostila e vou deixar as medidas aqui e vamos começar a nossa modelagem. Primeira coisa, passo número 1, o primeiro passo aqui é marcar uma margem, eu sempre começo pela margem, vocês já sabem, com a altura da cintura mais 2, tá? Minha altura de cintura é 44, eu tenho que acrescentar mais 2, então vem aqui ó, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais, vamos ver se fica melhor. Ó, então eu parto aqui da margem, a margem é feita 3 centímetros da beirada do papel para dentro, no sentido vertical e no sentido horizontal. Então, eu fiz, por que que eu chamo essa margem que tá aqui, pra minha frente de margem horizontal? Horizontal não, desculpa, vertical, por quê? Eu imagino que o papel esteja em pé assim na minha frente, então vertical, horizontal, essa que fica feitada, essa fica em pé, tá? Por isso que eu batizei ela de margem horizontal, não, desculpa, vertical. Tá? Então, na margem vertical, eu vou descer aqui ó, é a altura da minha cintura, que é 44 mais 2, então vai dar 46. Pelo busto dividido por 4, eu preciso de calculadoras, não preciso, eu simplesmente pego aqui ó, 103, que é a circunferência do meu busto, dobro a fita duas vezes, dessa forma eu divido essa medida por 4, ó, dobrando uma vez, tá dividido por 2. Se eu quero dividir por 4, eu dobro mais uma vez, dobrei mais uma vez, agora eu marco na margem superior, que eu chamo ela de horizontal. Aqui a minha circunferência de busto dividido por 4, e venho aqui ó, na altura da cintura e marco também. Marquei, agora eu desço aqui pra conferir se tem 46 também ó, pronto. Agora, vou vir com a minha régua e vou fechar aqui ó, um retângulo, assim. Pronto. Fechei aqui e aqui ó. Pronto, meu retângulo está certinho, fechadinho, direitinho. Agora, o próximo passo é fazer, e aqui é a altura da cintura mais 2 centímetros, tá? Porque você vai saber daqui a pouco, tá? O próximo passo é marcar a medida do ombro costas. O meu ombro costas é 36, dividido por 2, então eu dobro a fita uma vez. Lá em cima, ó, eu marco na margem superior. Marco aqui e deixo ele aqui um pouquinho, tá? Agora, o próximo passo é marcar a altura da cava. Como que eu marco a altura da cava? Muita gente fala assim, professora, você não tirou a altura da cava. Não precisa, por quê? A altura da cava é a metade da altura da cintura. No meu caso aqui, a minha altura de cintura é 44. Eu dobro a fita ao meio, ó, assim. E marco, ó, partindo lá da margem de cima, da margem horizontal. Vejo se está certinho, tá? Marco de um lado, marco do outro e ligo os pontos. Eu já tenho aqui a minha altura de cava. Então, qual é a medida da altura da cava? Escreve pra mim aí nos comentários. Eu acabei de falar. Aqui, ó, eu só vejo quanto que deu aqui. 18, desce o 18 pra cá. Marco. Ou posso simplesmente pegar o esquadro e fazer assim, ó. Acerta ele lá em cima, bem certinho e liga os pontos. Pronto. Pronto. Eu tenho aqui, ó, meu ombro costas. Que medida é essa, professora? Ombro costas. Essa medida é a medida de um ombro a outro ombro. Ele dividido por dois. No meu caso é 36, dividido por dois, dobra a fita e marca aqui. Pronto. Já tenho aqui as minhas linhas secundárias. E agora nós vamos fazer as linhas principais. Que são a que vai formar o molde, tá? A que vai formar o molde. Agora, o próximo passo é marcar o ombro. Como que eu marco o ombro? Na linha do ombro costas, eu vou descer aqui, ó, 4 centímetros, tá? E vou marcar o tamanho do meu ombro. Qual é o tamanho do meu ombro? 11. Então, eu venho aqui e marco 11, tá? Agora eu ligo os pontos. Eu já tenho aqui a medida do meu ombro. Certinho. Depois, nós vamos marcar o meio entre a descida aqui de 4 até a cava. Eu venho aqui e faço assim, ó. Dobro ao meio, desse jeito. Marco. Entro 1 centímetro aqui. E agora, com a curva francesa, eu vou traçar a minha cava. Que vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu pego a régua, posiciono aqui certinho. Assim, ó. E venho e risco, ó. Ligo os pontos até chegar no ombro. Pronto, olha só. Já tenho aqui a minha cava. E o próximo passo é marcar a altura do decote. No molde base, de mulheres adultas, é 6 centímetros. Mas, professora, pode ser mais ou menos, dependendo do biotipo? Não. É 6 centímetros mesmo. É uma regra, tá? Então, você vai marcar 6 centímetros e pronto. Agora, eu vou ligar os pontos. Olha a posição da régua, tá vendo? Até no ombro. Assim, eu tenho aqui a minha altura de decote do molde base. Hoje, nós estamos trabalhando o molde base. Pronto. Eu já tenho aqui decote, eu tenho o ombro e tenho cava. Então, vamos partir agora para a cintura. Vamos marcar a circunferência da cintura. Dividido por 4, mais 2 centímetros. No meu caso aqui, minha circunferência de cintura é 86. 86, dobro a fita uma vez. Ó, dobro duas vezes, por quê? É dividido por 4. Já acrescento mais 2, professora? Não, não acrescenta. Dobra na circunferência da sua cintura, certinho. Marca onde deu. E aqui, ó, com a fita nessa posição, você conta. 1, 2. Então, marcou aqui. Então, circunferência da cintura dividido por 4. Mais 2 centímetros. Agora, com a minha régua curva de quadril, eu vou ligar até a altura da cava para fazer aqui a minha lateral do meu molde base. Pronto. Olha a posição da régua. A posição da régua é muito importante. Não põe muito lá em cima. Coloca aqui mais embaixo mesmo, desse jeito. Prontinho. Já tenho aqui minha circunferência de cintura, minha lateral. Próximo passo aqui é marcar a altura do meu busto, tá? Esse passo a passo que eu estou fazendo aqui pode ser um pouquinho diferente com o que vocês, que já são minhas alunas, estão acostumadas no passo a passo da apostila. Mas não tem problema, não. Você pode seguir tanto o jeito que eu ensinei dentro do curso, como eu estou ensinando aqui, tá bom? Então, vamos marcar a altura do busto. Minha altura de busto aqui é 26. Então, vou marcar de um lado e marco do outro, assim. E vou ligar os pontos. Então, eu tenho aqui já a minha altura de busto. Vou marcar, vou fazer aqui a minha pence de busto. Para fazer a pence de busto e de cintura, que eu vou fazer aqui agora, tanto a pence de cintura quanto a pence de busto, eu tenho que saber qual a medida do meu seio a seio. O que medida é essa? É a medida de um ponto alto de um busto ao ponto alto do outro busto. No meu caso, é 19. Vou dividir por dois, assim, ó. Desse jeito aqui. Partindo aqui do meio frente, tá? Às vezes, eu pego alguns errinhos das minhas alunas, que elas marcam aqui da lateral. Não é do meio frente. Eu marco lá na cintura também, ó. Essa medida é dividido por dois. E aqui, ó, eu vou descer dois centímetros, ó, nesta linha. Bom, vou ligar até aqui o ponto alto do busto, que é o ponto do meu seio a seio. Aqui. E esse aqui eu vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente mexe com ele, tá? Vamos fazer primeiro essa pence aqui. Pra fazer essa pence de busto, você vai... Do ponto alto do busto, você vai recuar aqui, ó. Cinco centímetros, assim. E aqui na lateral, você vai sair um centímetro pra cada lado. Professora, isso é regra? É regra. Sempre do ponto alto do busto, você vai recuar cinco centímetros, tá? Independente do seu biotipo. Ah, mas a circunferência do meu busto, professora, é maior que a sua. Não tem problema. Segue esse passo a passo do mesmo jeito. Pronto. Já temos aqui a nossa pence de busto. Agora, vamos marcar a nossa pence de cintura. Eu já tenho aqui o ponto do seio a seio. Vou ver quanto que deu até lá, ó. Dá nove e meio. Vou subir aqui um pouquinho, tá? Marco aqui. Vou descer também um pouquinho. E marco aqui, ó. Nove e meio. Agora, vou subir doze centímetros. Isso é regra? O doze subindo? Não. Não é regra, tá? Pra minha altura de cintura em relação ao ponto da altura do busto, doze centímetros, tá bom. Mas tem gente que essa distância aqui fica muito pequenininha. Como que você vai fazer? Você sempre vai dar essa distância aqui de cinco. Então, a distância entre a pence de cintura em relação aqui ao ponto alto do busto é no mínimo de cinco centímetros. Mas ele pode ser mais. Mas, no meu caso aqui, tá dando oito. Então, se você tem essa distância longa, doze centímetros, tá bom. Mas, se você tiver muito longa, você vai pegar aqui, ó. Ou muito pequena, na verdade. Se for mais perto da altura da cintura, for mais perto da altura do busto, então você se direciona pela mesma regrinha que a gente faz a pence de busto. Coloca cinco centímetros. Mas, professora, mas a minha pence vai ficar menor de doze. Não tem problema. O importante é que ela não suba em cima do seu busto aqui. Ela fica do ladinho, tá? Mas, no meu caso aqui, doze centímetros, tá bom. Eu venho aqui, ó, e vou ligar aqui, ó. Vou fazer até lá em cima. Pronto. Já tenho aqui o lugarzinho, a posição certinha da minha pence de cintura. Agora, eu coloco um centímetro pra cada lado e ligo na cabeça da pence, lá, ó. Lá em cima, na pontinha de cima e depois, ó, na pontinha de baixo. E assim eu formo a minha pence de cintura. Essa linha não existe, tá? Eu errei, tá? Ignora ela. Então, eu tenho aqui, essa aqui, ó. Essa daqui que é a correta. Então, eu já tenho aqui pence de busto, pence de cintura. E eu coloquei aqui mais dois. E quando a gente fez o retângulo pra fazer aqui... Quando eu marquei a altura da cintura pra fazer o retângulo, eu também acrescentei dois. Por que que eu acrescentei dois na altura da cintura e na circunferência da cintura? Porque existem duas pences. Essa pence aqui tem que compensar aqui na cintura. Quando eu fechar no papel, vai ficar faltando tecido aqui. Então, eu tenho que acrescentar mais dois. E na circunferência de cintura, quando eu fechar a pence de cintura, vai ficar faltando tecido aqui. Então, eu tenho que compensar essa parte que vai ser dobrada aqui, ó. Lá na cintura, do lado, na lateral, tá bom? Então, vamos seguindo avante. Agora, nós vamos marcar a altura do quadril, que vai partir da cintura pra baixo. No meu caso, é 20 centímetros. Mas, professora, 20 centímetros é regra? Não é regra, tá? Antes, eu dizia que era, mas fazendo o molde, testando, eu vi que não. Se a pessoa tem o quadril muito largo, ela pode ser mais de 20. Mas, é regra nunca ser menos de 20 pra uma mulher adulta. Se for uma criança, sim, com certeza vai ser menos. Às vezes, o homem também é menos. Mas, mulheres adultas, é de 20 pra cima. Pode ser mais de 20, nunca menos de 20. Entenderam? Pronto, marco de um lado e agora eu vou marcar a circunferência do meu quadril. A minha circunferência de quadril também é 103. O meu busto e o meu quadril são do mesmo tamanho, a circunferência. Então, dobrei uma, dobrei duas e agora eu venho aqui, ó, e marco, ó, assim. Desse jeito. Venho, ligo os pontos, ó. Assim. E com a régua curva de quadril, ligo lá na cintura. Agora, na posição da régua, onde eu coloquei. Eu não tenho muito quadril, então eu não posso colocar aqui em cima. Agora, se seu quadril for largo, coloca mais em cima, tá? Então, assim eu faço ligando os pontos, ó. Pronto. Meu molde base frente, ó, frente, está prontinho. Prontinho. Agora nós vamos, é, eu vou cortar aqui e vou fazer as costas. Eu vou cortar depois, vou virar assim, pronto. Vou só virar aqui. Primeira coisa, vai começar do mesmo jeito. Vamos fazer um, uma margem. A margem. Eu uso essa régua aqui, mas você pode marcar com a fita, três centímetros da beirada do papel e riscar a margem. Essa minha já, desse jeito, já fica ótimo. Agora, eu venho aqui e risco, ó. Margem vertical e margem horizontal, ó. Com a régua fica bem mais fácil, porque ela já tem três centímetros, tá? Só tem um detalhe que eu acabei errando aqui, vamos corrigir. Na parte superior, na margem, é, na margem, ai, 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 margem horizontal, não pode ser só três centímetros, quando se trata das costas. Tem que ser cinco. Então, você vem com a fita, marca cinco. Ó, marca cinco. Ignora a linha que eu fiz em cima, tá? Cinco. Pronto. Por que, professora? Porque, no molde costas, a gente tem que subir o ombro pra fazer a queda de ombro. Então, se eu não deixar a distância aqui, não dá pra pôr margem de costura. Então, eu preciso deixar cinco centímetros. Então, pronto. Já fiz a margem. Agora, nós vamos seguir o mesmo passo a passo da frente. Fazer um retângulo com a altura da cintura. Pelo quadril, desculpa, pelo busto dividido por quatro. Só que, eu não tenho nas costas, pense de busto. Então, eu não preciso acrescentar mais dois. Então, vai ser a altura, a altura da cintura somente. Pronto. A altura da cintura pelo busto dividido por quatro. Pego aqui, ó, cento e três, dobro a fita uma vez, dobro a fita duas vezes. Pronto. Venho aqui, marco, ó, assim. E aqui também, na parte de baixo, que é a altura da cintura. Confira o outro lado pra ver se tem um quarenta e quatro. Ó, certinho aqui. Vamos fechar o retângulo. Fecho o retângulo, tá? Assim e assim, ó. Eu não vou parar pra responder agora, depois eu volto lá as mensagens, tá? E vou respondendo. Tenho já o meu retângulo, agora eu vou marcar a altura da cava. Ah, é o ombro costas, que é trinta e seis dividido por dois. Então, eu dobro a fita uma vez, marco lá em cima, ó, assim. Agora, a altura da cava, metade de quarenta e quatro, que é a minha altura da cintura. Então, a metade da altura da cintura é a altura da cava. Venho aqui, marco, ó, certinho aqui, ó. Segue o mesmo passo a passo da frente, tá vendo? Não mudei nada até agora, não sei a margem superior, que é a margem horizontal, ela é maior. Agora, venho aqui, passo isso, ó. Assim, pode esquadrar, pode marcar também, igual eu fiz na frente. Pronto. Feito, já tenho aqui as linhas secundárias, vamos pras linhas principais, que é o molde, já a gente enxerga o molde. Primeira coisa, vamos marcar o ombro. Pra marcar o ombro, você vai fazer assim. No meu caso, é a onze. Venho pra cá, marco onze. Vou subir aqui quatro, tá vendo? Olha a diferença, a diferença da frente, tá? Depois você volta o vídeo pra você comparar. Agora, eu vou fazer assim, ó. Pra ver onde que vai dar onze aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Não vou até aqui em cima, não, porque senão o meu ombro vai ficar maior que o da frente. Então, eu venho do ladinho aqui, venho e marco, ó. Pronto. Meu ombro já está aqui. Vamos lá, vamos marcar a cava, marcar o meio da linha aqui, do ombro, costas, até a altura da cava. Marco o meio, dobro a pita ao meio, marco. Agora, em vez de entrar, eu vou sair. Na frente eu entro um, nas costas, eu saio meio. Agora, vamos marcar a nossa cava, ó. Com a curva francesa, eu vou ligar até lá no ombro, ó. Vou descendo a minha saídinha aqui de um. E agora, vamos fazer o decote costas. Na frente eu desço seis, nas costas eu desço três. Assim, e agora, olha a posição da régua. Na frente eu fiz assim, ó, não foi? Nas costas eu viro a régua ao contrário e faço assim, olha só. Desse jeitinho aqui. Ó, pronto. Então, eu tenho aqui, minha, meu decote costas, meu ombro, minha cava. Agora, vamos marcar circunferência da cintura. No meu caso aqui é oitenta e seis, tá? Venho, dobro uma vez, porque é dividido por quatro. Na cintura tem que acrescentar o mais dois, porque nós temos pence também nas costas. No molde base. Agora eu venho e faço isso aqui, ó. Pronto. Um, marco e acrescento mais dois. Pronto. Régua curva de quadril, ligo lá no final da cava. Mesma coisa que eu fiz, ó, lá na frente. Agora, vamos marcar a altura do quadril. A altura do quadril é vinte. Então, desço aqui vinte. Desço aqui também vinte. Meu, minha circunferência de quadril é cento e três. Então, eu venho aqui, ó, cento e três, dividido por quatro. Dobra a fita uma, dobra a fita duas. E venho aqui e marco, ó. Assim. Pronto. Ligo lá, ó. Vou ligar lá onde deu a marcação certinha. Numa reta. Agora, a lateral eu pego curva de quadril e ligo lá da cintura ao quadril. Pronto. O que que tá faltando aqui? A pence de cintura das costas. Como que a gente faz a pence de cintura das costas, professora? Não tem seio nas costas. Então, não existe seio a seio. Na medida do seio a seio. Então, eu vou marcar o quê? O meio da cintura, ó. Lá saindo mais dois. Venho, ó, marco assim, dobro a fita. Desse jeito. E marco aqui. Subo lá um pouquinho, porque eu vou subir doze também. Igual eu fiz na frente. Pera aí. Pode fazer assim também, ó. Aqui deu onze e meio. Então, eu venho pra cá, eu coloco onze e meio. Desço aqui e coloco onze e meio. Pronto. Agora, eu subo doze e desço doze, ó. Assim, ó. Pronto. Vou riscar a linha do meio da minha pence, ó. Assim. Agora, eu vou sair um centímetro pra cada lado. Marca aqui, ó. Sai um. Sai um. Ligo lá em cima, na ponta de cima e também na ponta de baixo. E tenho aqui a minha pence de cintura costas. Que é marcada bem no meio da cintura. Obedecendo a saída de dois centímetros. Aqui eu tenho meu molde costas. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vou cortar ao meio. Aqui. Vou pegar aqui e cortar. Pontinha, pontinha. Pronto. Dobra aqui e vou separar os dois moldes. Pegar a tesoura e cortar aqui, ó. Pronto. Agora, você aprendeu de vez como fazer o seu molde base. Viu como é fácil? É só tirar as medidas, seguir o passo a passo como uma receita de bolo. E fazer a sua base perfeita, que vai cair como uma luva no seu corpo. Gostou desse vídeo? Quer mais vídeos de modelagens como esse? Deixa nos comentários, eu quero, que eu vou trazer outros vídeos como esse pra você. E eu te espero na próxima aula. Um grande beijo! Legenda Adriana Zanotto